Vamos testar? Certo. Ok. Bom, então, Marco, você quer dar as boas-vindas? Eu vou já passar agradecendo muito a presença da professora Monize Picanço. E só para fazer aquele ritualzinho, né? Eu sou Marco Monize, prazer. Sou professor aqui, sou ex-alão do IFIS, fiz a minha vida inteira no IFIS. Antropólogo aí, doutorado em ciências sociais. E atualmente professor aqui do DPCT, atualmente estou coordenador. E conto com essas pessoas incríveis, a Flávia e o Fernando, pra me ajudar aqui no seminário. E é isso, eu passo pra Flávia que vai apresentar a nossa... A nossa palestrante. Nessa continuidade do seminário de tese. Tá certo. Bom, então também quero dar, né, boas-vindas a todos que estão aqui nesse chat hoje, acompanhando a conversa que nós teremos com a Monize Picanço. E, Monize, eu já te disse isso, mas pra nós é uma grande oportunidade contar com você aqui. E trazendo um pouquinho dessa abordagem acerca, né, da pesquisa qualitativa, mas de uma forma mais sistemática, com métodos e principalmente com software. E a Monize, ela vai fazer isso com muita propriedade, porque... E aí eu falo, assim, né, de quem acompanha a carreira acadêmica da Monize já há pelo menos uns 15 anos. E a Monize sempre, enfim, ela tem toda uma formação na Faculdade de Sociologia da USP de São Paulo. Graduação, mestrado, doutorado e uma carreira bastante ativa no SEBRAP, que é esse Instituto de Pesquisa de São Paulo. Então, ali no SEBRAP, a Monize integrou, né, integra o núcleo de desenvolvimento do SEBRAP desde 2010. E também já foi pesquisadora atuante do SEBRAP, que é o Centro de Estudos da Metrópole. E nesta caminhada, né, a Monize tem desenvolvido uma diversidade de pesquisas relacionadas a mercado de trabalho, mobilidade, políticas públicas. E sempre com muito rigor no uso da metodologia quantitativa e qualitativa. Esse convite para a Monize estar conosco já foi feito há muito tempo, mas como ela ficava em São Paulo, a gente não conseguiu organizar mais datas. E este semestre, a Monize está como professora no IFIX da Unicamp. Então, aí o convite se viabilizou, né, inclusive ia se desdobrar num curso sobre o uso do ACO-FRI. E, infelizmente, essa parte do curso não deu para acontecer por conta aí da COVID, mas fica aqui um primeiro convite, né, Monize? Você hoje está conosco e agradeço novamente pela sua disponibilidade e fica aí aberto, né, agora esse canal para que a gente possa estreitar mais o nosso contato. Bem, eu paro por aqui e passo logo a palavra para você, né, porque acho que amanhã vai ser bastante rica e de grande aprendizado. Bom, eu queria, só antes de começar a apresentação, agradecer a oportunidade de conversar com todos vocês. Eu acho que a gente precisa sempre pensar que as formas metodológicas, né, as metodologias que a gente tem à disposição e o que a gente pode fazer, no caso de análise qualitativa, principalmente, o software, principalmente, o software, ele vai entrar mais para ajudar você a conseguir fazer a sistematização dos seus dados, né? Ele é menos o... Já entrando um pouco no que a gente vai falar daqui a pouco, mas ele é menos o método e mais a ferramenta mesmo. Então, e é uma ferramenta que eu acho que todo pesquisador que trabalha com análise qualitativa tem a ganhar, independente de você estar fazendo uma etnografia, independente ou fazendo entrevistas em profundidade, porque você consegue ter um pouco mais de ferramentas para conseguir olhar toda a miríade de dados que você fica quando você está imerso em pesquisa de campo, né? Bom, eu vou começar aqui a apresentação. A Flávia já me apresentou muito bem. A única coisa que eu queria só falar é que a gente tem, além de... no Cebrap, também um programa de cursos, o qual eu coordeno com a Maria Carolina Oliveira, que é o Cebrap Lab, e que a gente sempre está tendo cursos de análise qualitativa, análise documental, análise com... e usando softwares. Então, o Envivo e Atlas X sempre estão pipocando por lá, se alguém se interessar, tem também a nossa programação de cursos, que pode ajudar quem quiser se aprofundar fora dessas possibilidades de comunicação que a gente vai ter aqui. Os cursos desse semestre vão ser online, hoje a gente está lançando a programação, e eles vão ser no período da noite, entre seis e meia e nove e meia, para tentar abarcar as pessoas que também estão tendo aula durante o dia, ou estão tendo outros tipos de compromissos durante o dia. Bom, vou abrir aqui a apresentação, mas de verdade, muito obrigada, eu acho que é sempre uma oportunidade muito importante a gente poder ter esse tipo de diálogo. Vocês... Bom, está abrindo aqui. Já estamos vendo, Manice, tá? Perfeito. Então, vou começar aqui a falar um pouco com vocês. A agenda que eu gosto que a gente vai ter hoje é entender um pouco como é que é esse processo, essa prática da codificação. E aí, eu vou apresentar de uma maneira mais introdutória o método, que é a codificação, e duas metodologias de análise com codificação, que é a análise de conteúdo e Grounded Theory. Eu não sou uma pessoa muito afeita a utilizar tantas palavras em inglês na academia, mas é muito comum que a gente fale em Grounded Theory, mesmo nos textos acadêmicos no Brasil, e não em teoria fundamentada, que é como foi traduzido. Então, eu acho que é mais interessante utilizar o termo como ele tem sido mais utilizado correntemente, né? E, depois da gente conversar um pouco sobre as metodologias, a gente vai passar por uma visualização do software Atlas TI, que é um dos softwares possíveis para você utilizar para construir codificação. Quando a gente fala em codificação, a gente tem que ter em mente a primeira coisa que a gente está falando de uma prática, de um método, uma ferramenta para você conseguir fazer a análise, né? E a lógica de análise que você vai utilizar no seu trabalho, ela vai ter pressupostos que vão implicar nessa prática. Além disso, eu acho que é uma coisa que é bastante disseminada também em manuais. Então, você vai achar sempre alguns manuais sobre esse tema. Aqui tem alguns falando dos, já em metodologia, mas, para uma primeira introdução, eu indico muito esse daqui, que é o do Saldanha, que ele vai falar da codificação como um todo. Ele não vai focar em uma metodologia. E vai explicar um pouco como é que é esse processo de sistematização de dados qualitativos, que permite você continuar muito relacionado ao dado, mas ir construindo uma certa abstração para construir a sua análise, né? Então, o que é um código, né? Já que a gente está falando, se a codificação é um processo de construir códigos, né? Um código é essa frase, ou essa palavra, que ela vai resumir ou capturar a essência de um conjunto de dados. Normalmente, esse conjunto de dados vai ser, no caso de trabalhos textuais, um parágrafo, uma frase, e que no Atlas TI, esse conjunto de dados vai ser chamado de citação. Em análise de conteúdo, ele vai ser chamado de unidade de registro, por exemplo. Mas é esse excerto do seu material, onde você vai aplicar uma palavra ou uma frase que resume a essência do que está escrito ali. Só pode ser para coisas escritas? Não. Você pode também analisar imagens, você pode analisar vídeos, você pode analisar áudios. E se você vai analisar toda essa miríade de documentos, talvez seja para isso que a potencialidade de um software pode te trazer. Então, você poder analisar a sua entrevista no próprio áudio, não necessariamente precisar transcrever ela antes, né? Esse tipo de facilidade que o software pode te trazer de uma maneira mais... Para simplificar a sua vida, mas ele não é essencial, né? O processo de codificação que é o processo que realmente vai te ajudar a sistematizar e a conseguir fazer esse processo vindo do mais pautável até o mais... mais abstrato, que te ajude a criar uma narrativa para explicar o fenômeno social que você esteja interessado, né? Esse é um processo também relacional, né? Você está sempre indo do dado para o código. Você vai estar sempre olhando esse... Os excertos que você codificou para ver quais são as dimensões que aquele código que você está criando inicialmente estão trazendo também para o seu trabalho. A codificação, então, ela vai ser esse processo analítico por meio do qual os dados são divididos, conceitualizados e que vão sendo, aos poucos, chegando num processo maior de abstração para a teoria. A codificação, ela vai estar muito ligada ao seu problema de pesquisa a metodologia que você buscará utilizar aqui, hoje, a gente vai falar sobre análise de conteúdo e grounded theory, mas existem outras, como análise de discurso, por exemplo e com o arcabouço teórico, né? Que você vai utilizar também. E a codificação é sempre um processo bastante interpretativo que vai depender dessas três coisas para você construir na pesquisa. A depender do tipo de metodologia você ter uma unidade de registro, análise bastante específica então você falar, não, eu sempre vou quantificar parágrafos vai ser mais importante ou menos importante. Numa análise de conteúdo, onde normalmente a mensuração de quantas vezes cada código aparece é importante estou dando o exemplo da análise de conteúdo a gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouquinho você marcar uma unidade padrão ajuda você a ter algum tipo de robustez nesse tipo de mensuração porque você consegue garantir que todos os excertos do seu texto foram tratados da mesma maneira então quando você tem mais de um código quer dizer que de fato ele está aparecendo mais no seu material né? Mas isso vai ser uma ferramenta importante a depender do tipo de metodologia e a lógica de análise que você traz para o seu trabalho o que é mais importante é a gente sempre pensar que a codificação é um processo relacional é esse processo de ir construindo indo do código para o dado e dos códigos para as ideias que vão construir a sua narrativa de análise na sua tese, na sua dissertação enfim, no seu trabalho onde você aplicou esse tipo de sistematização do material né? E o que eu posso codificar? já falei disso um pouco mas você pode codificar diversos tipos de documento você pode utilizar a codificação para poder analisar o seu diário de campo por exemplo pensando em quem trabalha com etnografia ou mesmo com entrevistas de profundidade que é um material bastante importante onde a gente já registra observações que não vão estar descritas na entrevista ou não vão estar descritas de outra forma a gente pode codificar vários tipos de documentos que já tenham sido feitos por outros então, materiais de imprensa vídeos de jornal e a gente pode codificar tanto material audiovisual quanto material escrito o tipo de material como vocês já devem imaginar e também a magnitude de material se você vai precisar de muito material para poder registrar ou não vai depender da sua pergunta de pesquisa e da metodologia que você vai aplicar né? aqui tem um esqueleto eu pessoalmente acho ele simpático para tentar mostrar um processo em que a gente vai construindo construindo essa abstração vindo dos dados né? então, os códigos são essa esse rótulo ou essa palavra que exprime o principal atributo de um conjunto de dados que é o seu parágrafo, por exemplo as categorias já são os agrupamentos hierárquicos desses códigos é esse processo de você ir saindo do mais pautável para o mais abstrato o esqueleto está aqui para se referir a um a uma ideia que a Charmé vai usar no seu trabalho sobre Grounded Theory numa perspectiva mais construtivista em que ela vai usar o exemplo do esqueleto da seguinte forma se os códigos e o processo de codificação geram os ossos a integração teórica e o processo de construir categorias vai criando o esqueleto funcional então, se o código é o osso a categoria é a mão, por exemplo e é esse processo analítico que você vai construindo a partir da codificação a categoria, então ela é um agrupamento onde você vai colocar o segmento de códigos a partir da comparação do que você tinha feito de codificação olhando o dado em si então uma das coisas importantes no processo de codificação é que em geral a gente vai estar procurando padrões então a gente vai no processo de categorização a gente vai olhar como que os meus códigos eles se relacionam entre si como que eu posso entender que as relações que eles têm entre eles mas também o que que é similar o que que tem de diferente o que que é o que parece estar sempre acontecendo junto num evento que eu observei por exemplo ou não a depender do tipo de estímulo essas coisas aparecem em sequência eu vou dar um exemplo de uma pesquisa da pesquisa de outra pessoa que não eu não sei quem conhece a professora Gabriela Lota ela ela estava me relatando uma vez que ela estava entrevistando profissionais de saúde e também de um lado e profissionais que atuam nos CRAS né para identificar se você vai ou não oferecer o benefício do Bolsa Família para aquelas pessoas né que são os responsáveis pelo cadastro e aí uma coisa que ela percebeu na pesquisa dela é que muito curiosamente as pessoas quando elas eram perguntadas mas quais são os critérios que você utiliza para para no momento da auditoria para saber se você vai manter o benefício ou não ah os critérios são todos universais não existe nenhum tipo de discriminação enfim aí quando ela perguntava e como que você faz o processo aí todas as discricionaridades que a pessoa falou que não existiam apareciam então desde relatos do tipo ah você sabe quando a pessoa está mentindo ou você sabe quando a pessoa não quer nada com a vida né esse tipo de coisa começam a aparecer então é a sequência dentro da entrevista fazia diferença e essa diferença da na análise né você ter um tipo de discricionariedade de um lado ou ter um tipo de discurso universal era um jeito importante de dividir os códigos e as categorias em categorias né eu vou o que é importante também frisar é que esse processo de olhar a relação entre código e dado e a relação entre código e categoria ele é um processo cíclico conforme você vai olhando o que está abaixo de cada um dos códigos você pode ter novas ideias de como você vai proceder e por isso você também pode repensar suas categorias né então vou dar um exemplo do Saldanha que é um exemplo bastante simples é ele estava fazendo uma etnografia em escolas e o que mais interessava a ele era entender como que se dá conflito entre crianças né então num primeiro momento ele olhou para para esses conflitos e percebeu que existia pelo menos dois tipos de conflitos então existia algum tipo de relação onde existe uma opressão física e aí tinha ações como empurrar brigar arranhar e tinha algum tipo de relação de conflito que eram mais verbais então existia algum tipo de opressão verbal em relação ao outro então tinham seus xingamentos ameaças esse tipo de coisa quando ele voltou a olhar citações onde ele tinha aplicado os códigos ele percebeu que existia um corte de gênero entre esses tipos de conflitos então o que envolvia força física aparecia normalmente meninos enquanto o que envolvia opressão verbal em geral envolvia meninas então ele foi lá e recodificou e reconstruiu as categorias também esse é um processo que quando você faz as análises que você vai ir fazendo na sua análise e aí você vai ir do código até a teoria ou então a narrativa que você vai ter final do seu trabalho é esse processo de você sair do que é mais palpável para o que é mais generalizante ou pelo menos um pouco mais abstrato que permita com que uma pessoa que não estudou exatamente o mesmo caso que você por exemplo possa reconhecer características e padrões ou conceitos que você utilizou e que diziam respeito às dimensões que você conseguiu trazer a partir a partir da análise dos seus dados empíricos para ajudar no seu próprio trabalho então é esse processo que você está construindo para que o seu trabalho também converse com outros eu vou apresentar para vocês o software mas eu queria agrifar que esse não é um processo que começou com computadores eu acho que todo pesquisador já teve que grifar o seu o seu material ou já teve já começou a colocar códigos na mão mesmo do lado ou começou a colocar isso no Excel enfim esse tipo de coisa esse tipo de sistematização ou como a Bardan vai falar na análise de conteúdo fazia em fichas escrevia em fichas o que estava naquele trecho colocava o código dividido num fichário com cada uma dessas fichas enfim esse é um processo de sistematização ele é muito ajudado por softwares mas isso não significa que ele só pode ser feito dentro desses sistemas né mas e a ideia dele é sempre essa é você partir do mais particular o que é mais próximo do seu dado empírico e conseguir construir uma narrativa onde você consegue ter uma robustez e algum e uma confiabilidade de que o que você está falando sobre as dimensões das dimensões de análise e a sua discussão teórica está de fato muito ligado aquilo que você pode observar aqui é basicamente a mesma coisa o que são os procedimentos de codificação a gente vai construir em vez de testar teoria não necessariamente na análise de conteúdo a gente vai testar teoria né mas você vai também fornecer ferramentas analíticas para trabalhar essa massa de dados bruto e eu acho que a parte mais importante da codificação talvez seja entender que é um processo sistemático ou seja que você vai estar fazendo também um processo sistemático cíclico e criativo né é o processo da leitura dos seus materiais e aí estou usando leitura para juntar tanto textuais quanto materiais audiovisuais né mas acho que dá para entender assim é o processo da leitura e da relação entre os códigos que você vai criando ao redor da sua pesquisa ou você vai criando num momento específico no caso da análise de conteúdo que você vai entendendo quais são as dimensões que estão ali eu costumo brincar que se você sempre soubesse tudo o que vai acontecer na sua pesquisa talvez você não precise fazer muito pesquisa mesmo né porque a ideia é sempre a gente ter dado novo a gente não vai a campo ou não busca analisar documentos sem ter esse interesse então esse processo sistemático de análise ele também permite essa identificação de dimensões novas sobre aquele tema que você está interessado e a criação de nova a criação a criatividade ela importa nesse sentido de você conseguir ter essa perspicácia e entender como que você pode identificar esse tipo de coisa hoje eu vou falar com vocês sobre o Atlas TI mas ele não é um único software que existe um outro muito conhecido é o Envivo eu confesso que eu não sou uma usuária do Envivo mas ele também é bastante disseminado o MaxQDA também é outro software e ele tem a vantagem de permitir para aqueles que acham que isso é um tipo de análise interessante a análise quantitativa de texto o que é isso é você transformar as palavras em variáveis e aí você vê a diferença entre discursos e documentos a partir das palavras que as pessoas utilizam e tentar identificar padrões a partir disso é uma grande discussão se isso é um tipo de análise válida ou não enfim mas eu acho que isso é algo que tem crescido cada vez mais principalmente agora nesse mundo onde a gente trabalha com Big Data e para além de todos esses o único que é gratuito é o RQDA que apesar de estar dentro do programa R eu garanto para vocês que ele é feito com botões e não com programação só que ele ainda não tem muitas ferramentas de análise acho que quando ele avançar nessas ferramentas será para onde muitos de nós iremos migrar porque os softwares eles costumam ser relativamente caros tem também um outro software que é só online que se chama Deduce mas ele é muito parecido também com o Atlas TI por exemplo nas ferramentas que ele oferece e ele tem menos ferramentas de análise do que esses outros três pagos que eu estou colocando aqui o Atlas TI é talvez o único que eu sei mais ou menos as precificações ele custa 99 dólares até onde eu lembro para estudantes e aí para não estudantes ele é relativamente mais caro né mas enfim em algumas universidades você vai ter ele também disponível e acho que é uma ferramenta interessante tudo bem até aqui? Manise temos duas perguntas aqui posso já colocar para você? Pode pode sim vou olhar vocês agora tá certo bem a primeira questão aqui foi colocada pelo Bruno Valverde ele é nosso aluno de doutorado e ele quer saber a diferença de citação para a unidade de análise a citação e a unidade de análise a citação é como o Atlas TI vai falar a unidade de análise e registro são a mesma coisa ok e aí a da Glícia que é já uma expert aqui em métodos de pesquisa e eu imagino que você esteja se referindo ao texto do Marcelo e do Leonardo né Glícia porque ela começa bom vou ler a pergunta dela né o texto trata da pesquisa de um autor ele menciona que em determinado momento de sua pesquisa muitas categorias foram geradas a pergunta é é possível utilizar o Atlas TI em equipe e quais seriam os cuidados para não gerar excesso de categorias uau essa segunda pergunta é ótima é possível utilizar o Atlas TI em equipe isso ele tem inclusive ferramentas para isso então quem tiver esse interesse acho que é uma boa ferramenta para todos esses softwares pagos tem né na verdade para você conseguir pensar como que essas duas coisas são ele ele tem inclusive ferramentas para ver se as pessoas estão codificando de maneira semelhante ou não né essa é a primeira parte eu estou vendo aqui um outro comentário também mas eu já falo dele a outra coisa né sobre quais são os cuidados para não gerar um excesso de categorias eu gosto muito desse texto que a Glicia está falando porque ele mostra a angústia da Grounded Theory ele mostra como é esse processo de você ir construindo de maneira indutiva e como é difícil às vezes você determinar o que é o seu fenômeno central o que é explicação ou não para isso tem para criar menos categorias na verdade é um processo de ir revendo os seus códigos e categorias né é um processo de você ir ter sempre como bússola a sua pergunta de pesquisa então você não precisa para a sua pergunta de pesquisa quais são as categorias que de fato trazem explicação quais que não são essas categorias e o que é que ali na verdade está falando sobre o tema como um todo mas não do que é o seu principal interesse né a gente precisa esse é um processo que na codificação ou na análise qualitativa sempre vai aparecer o número de dimensões quando você chega no campo ele aumenta extraordinariamente e aí você tem que ter esse cuidado para além disso no texto da Corbin e do Strauss sobre Grounded Theory para pensar esse processo indutivo eles dão uma ideia de uma ferramenta chamada paradigma eu acho o nome um tanto prepotente mas estou adiantando um pouquinho mas a ideia dessa ferramenta é você ir se perguntando o que que das suas categorias responde o como e o que que das suas categorias responde o porquê e aí entender o que que é estrutural e o que que é consequência o que que é contexto para você ir limando e entendendo quais são as categorias prioritárias de fato do seu material não é um processo simples mas é um processo possível né eu estou vendo aqui que a Liz comentou que o Atlas Cloud é livre ele é livre por enquanto sim mas ele é bom para codificar ele não é bom para analisar ele ainda não tem as ferramentas de análise que a versão paga tem infelizmente espero que um dia ele tenha mas por enquanto ele ainda não tem todas as potencialidades posso continuar eu acho que sim Monize tá tranquilo então vamos lá não sei se respondi mas enfim acho que a gente continua a conversa não desculpa te cortar mas o Bruno aqui está colocando que tem algumas ferramentas deve ser no Atlas TI para encontrar redundância de códigos eu não sei se você vai entrar nessa questão ao apresentar o software mas acho que isso é interessante né porque dá uma outra perspectiva aí ele permite ver a co-ocorrência de códigos né e como eles aparecem juntos mas efetivamente a redundância eu não sei se é bem isso mas enfim a gente conversa na hora que a gente chegar na PLAS TI a gente pode dar uma olhada a versão alguém estava falando alguma coisa de 50 códigos é o Atlas TI Trial que você instala ele tem 50 códigos mas a versão online que é essa versão que ainda é livre né você pode codificar sem sem limites bom vou voltar aqui para a apresentação se eu conseguir me achar nas minhas apresentações vocês estão vendo a apresentação certinho acho que sim então sim tá tudo certinho tá então vamos entrar então agora um pouco na análise de conteúdo esses são três manuais normalmente utilizados para falar sobre o tema e aí eu tenho uma pergunta se alguém usa ou já viu o material da Laurence Bardun aqui responderam que sim tá vários tá bom eu pessoal eu vou usar um pouco na nossa apresentação ela mas eu pessoalmente gosto mais dos outros dois por quê porque esse manual da da Laurence ele foi criado no momento num momento onde há pelo menos 50 anos vai e aí ele vai fazer referência a materiais práticos que não necessariamente fazem sentido para o tipo de pesquisa para como a gente constrói pesquisa hoje como por exemplo criar fichas e esse tipo de coisa para além disso o trabalho da Bardun ele ajuda muito pessoas que também estejam interessados na estrutura dos textos enquanto que os trabalhos do Krippendorf e da Neuendorf eles ajudam mais você a conseguir trabalhar de fato os conteúdos lógico você consegue fazer isso com a Bardun também mas eu acho que é importante a gente ter esse tipo de de outro foco porque no caso por exemplo no caso do trabalho da Bardun a estrutura das frases importa muito e normalmente nos estudos que a gente faz nas ciências sociais ou voltados a políticas públicas a gente não está tão interessado nisso então olhar outros materiais de análise de conteúdo acho que são importantes e eles não são poucos aqui eu estou trazendo um um quadro do texto da Neuendorf onde ela vai falar dos tipos de das diferentes formas em que análise de conteúdo já foi conceituada em 52 o Berenson estava falando que análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa para a análise objetiva sistemática e quantitativa de conteúdo manifesto de comunicação conteúdo manifesto é aquilo que você de fato consegue ler você não consegue ir além para entender não é o conteúdo latente que implicaria entender o contexto onde aquilo foi construído então saber quais eram as intenções do autor enfim é o conteúdo de fato que você consegue observar no documento né antes de eu continuar eu vou fazer um pequeno parênteses eu vou apresentar análise de conteúdo e grounded theory uma espécie de fla-flop é eu acho que didaticamente isso ajuda e além de ser uma espécie de fla-flop eu vou transformar eles em versões bastante puristas em quase tipos ideais por que eu estou fazendo esse disclaimer primeiro porque análise de conteúdo é um mundo igual na theory também então você vai ter várias nuances de cada um deles e se eu fosse falar de toda a disputa no campo de cada uma dessas metodologias a gente ficaria a gente ficaria num um debate mais muito intenso então eu vou transformar eles em versões um pouco mais puristas para a gente poder ter esse diálogo né mas continuando se no se no se no a gente tinha então objetiva sistemática e descrições quantitativas vocês estão vendo que a gente está falando de um tipo de estudo que talvez esteja mais interessado é em mensuração né porque a gente está falando em quantitativo e que não parece ser tão indutivo né parece ter um processo mais dedutivo vamos continuar nos demais no Krippendorf por exemplo ele já vai falar é um tipo de pesquisa que é para você conseguir fazer inferências válidas e replicáveis vindo da data do dado de um contexto específico bom aqui parece uma definição um pouco mais guarda-chuva do que a anterior é que está tentando abarcar mais coisas pensando que o que é importante é você ter algum tipo de confiabilidade no processo de codificação né é e a Newendorf talvez seja mais rígida do que todos esses outros é ela vai ter uma visão em que a análise de conteúdo é uma análise quantitativa sumativa de mensagens que se baseia no método científico e o que é método científico para ela é uma atenção objetividade intersubjetividade é você ter esse desenho a priori do que você vai codificar você manter uma confiabilidade uma validade dos seus dados ter algum tipo de generalização permitir a replicabilidade né e fazer um teste de hipótese então aqui a gente está falando de fato de um estudo bastante dedutivo e que já começa o que talvez seja a principal diferença na prática entre análise de conteúdo de conteúdo então the theory é essa ideia do desenho a priori não é só a sua pergunta de pesquisa que vira a sua bússola nesse caso é você desenhar o seu livro de códigos ou o conjunto de códigos que você vai poder aplicar em cada uma das citações antes de você de fato começar a codificar todo o seu material você tem uma fase onde você vai construir isso olhando o material também mas aqui acho que a principal diferença da análise de conteúdo é essa você ter um momento pequeno onde você olha os seus dados você fecha o seu conjunto de códigos e aí depois você utiliza isso para todo o seu material enquanto que na Grounded Theory não é esse o processo que a gente vai fazer e a outra coisa que é bastante importante dentro das discussões sobre análise de conteúdo é o uso de mensuração então entender quantas vezes cada um dos códigos aparece entender quais são as associações entre esses códigos de maneira a não entender mais dimensões sobre aquela análise e sim a falar olha essas duas coisas parecem ter uma concorrência forte então isso parece ser um padrão que eu consigo descobrir a partir do meu trabalho é esse processo de construir padrões através da mensuração dos códigos né e o que eu codifico numa análise de conteúdo lembra que eu estou falando de uma versão muito, muito rígida né normalmente eu codifico dados colhidos de maneira não invasiva ou seja documentos vindo da mídia de posts de facebook de tweets de qualquer coisa que não envolva de fato buscar informação junto a indivíduos porque isso diminui viés né numa lógica mais e porque o pesquisador não vai interferir e aí a gente pode ter uma discussão sobre se esse tipo de categoria faz sentido e aí vai depender da lógica de análise que você está utilizando no seu trabalho e a principal vantagem de você trabalhar com documentos é é menos custoso né você tem menos custo para fazer uma pesquisa onde você trabalha com dados que você não teve que ir a campo para para obter né é o que que eu posso codificar eu posso codificar como a gente estava conversando o conteúdo manifesto posso codificar um conteúdo latente uma mensagem indireta que tem ali e eu posso codificar as estruturas dos textos né os atributos mais formais dos textos é de qualquer momento de qualquer forma o que é uma das coisas que é bastante importante na análise de conteúdo exatamente por conta dessa desse foco na mensuração que aparece em vários dos trabalhos desse tipo de metodologia é você sempre ter uma unidade de registro bastante marcada então você utilizar sempre o mesmo tamanho de citação para poder ter uma robustez e uma padronização do seu material né então é onde a unidade de registro é essa citação no Atlas TI onde eu vou aplicar o meu código né e eu vou conseguir entender se as incidências são de fato maiores ou menores por exemplo bom eu tenho aqui como a gente já está chegando às 11 horas eu vou pular aquele slide e a gente continua a partir daqui talvez duas palavras-chave que análise de conteúdo tem é essa ideia de confiabilidade ou seja até onde o procedimento de mensuração dá os mesmos resultados em diferentes tentativas e a a noção de validade ou até onde as medidas empíricas refletem o que os pesquisadores concordam que é o real significado de um conceito aqui a ideia é o eu estou medindo o que eu pretendia então a análise de conteúdo ela vai estar muito preocupada em manter essas duas coisas no seu trabalho ela a sistematização do processo de codificação é a que vai permitir isso então você mostrar todos os procedimentos que você fez de codificação e o livro de códigos por exemplo e a pergunta e de onde você está partindo teoricamente a princípio uma outra pessoa poderia chegar mais ou menos aos mesmos resultados que você na interpretação humana nem sempre isso é tão simples assim mas a ideia é essa e na validade a validade é o que os outros pesquisadores vão falar que faz sentido ou seja as categorias que você construiu e o significado que você deu para elas assim como para os códigos fazem sentido todo mundo consegue acompanhar o que você está querendo propor entender se os conceitos que você está tentando ver de fato fazem sentido relacionados a as citações que você colocou enfim esse tipo de procedimento é o que a gente vai estar pensando no processo de validade e ambos são processos bastante importantes na análise de conteúdo o objetivo aqui então é você ter as inferências válidas e replicáveis certo as interferências elas podem ser normalmente dedutivas ou abdutivas quem já ouviu o termo abdução para além de pensar em ETs nesse caso nunca ouvi adoraria a gente não a gente não está falando de abdução extraterrestre nesse caso a ideia da abdução na verdade é a melhor explicação possível com o conjunto de dados que você tem ela vai ser mais utilizada por estudos por exemplo que vão pensar em estruturas ou seja por estudos que o que a gente consegue observar é aquilo pode ser efeito de coisas imanentes que eu não consigo ir lá e observar e medir vou dar um ou por estudos que só conseguem ter informações imperfeitas e não conseguem aumentar o tipo de informação sobre aquele fenômeno e aí você vai atrás da melhor explicação possível com o que você tem na mão eu vou dar um exemplo muito ruim eu já estou dizendo que ele é muito ruim ele é de antemão mas eu acho que ele ajuda a entender digamos que nós estamos todos em um safari na África do Sul eu falei que ele era muito ruim e a gente vê uma pegada equina que não tem uma ferradura a gente pode assumir que essa pegada deve ser de uma zebra mas pode ser que tenha sido um filhote de cavalo que ainda não tem uma ferradura que saiu correndo e a gente não vai saber certo? é a melhor explicação com a informação que a gente tem e normalmente a gente não utiliza isso num trabalho dedutivo mas sim pra esse tipo de trabalho onde a gente tá pensando o que é vai além do observável estruturas por exemplo trabalhos que trabalham trabalhos que trabalham foi difícil mas estudos que trabalham com com a ideia de de que você pode ir além do que você consegue observar pra construir conhecimento científico vão usar mais desse tipo de lógica inferencial bom o que mais que a gente tem na análise de conteúdo a gente vai estar sempre trabalhando com hipóteses prévias normalmente então uma lógica mais dedutiva de testar teorias a teoria ela é bastante importante porque é ela que vai ajudar a definir esse conjunto de códigos anteriormente e a especificação dos critérios ela precisa ser muito forte aqui porque você tem que assumir que uma outra pessoa com o mesmo livro de códigos e sabendo de as principais questões que levaram aquilo possa também replicar o estudo né e uma outra coisa que é bastante comum que eu já falei é a inferência quantitativa que é bastante importante como que eu faço isso eu começo com a minha pergunta de pesquisa eu penso quais são os tipos de dado que podem responder essa pergunta de pesquisa e aí eu vou falar vou olhar fazer uma pré-análise para essa pré-análise eu vou fazer uma leitura frutuante que é o que que é um termo que a Barda vai usar no seu trabalho que é essa primeira leitura um pouco mais intuitiva mais aberta a todas as ideias e reflexões que aparecem dentro dos seus documentos para a gente entender o que que tipo de dimensão e que tipos de códigos podem ser utilizados que respondam a minha pergunta de pesquisa então eu vou fazer um primeiro esboço dos meus códigos vou descrever o que eu quero dizer em cada um desses códigos e vou definir qual vai ser a minha unidade de registro então se eu vou utilizar citações se eu vou usar frases se vai ser a imagem de um post de Instagram é a minha unidade de registro por exemplo e eu vou depois testar esse primeiro esboço de códigos em uma amostra dos meus documentos essa estruturação do sistema de códigos é um passo bastante chave na análise de conteúdo e ele não tem algumas dicas para que você consiga fazer isso de uma maneira interessante na análise de conteúdo você ter uma exclusão mútua entre os códigos é bastante importante então um código ele deve tratar de uma dimensão ele não deve e o outro não deve falar da mesma então você tem que manter a não redundância entre eles nem a variabilidade de dimensões dentro do mesmo código né a gente vai estar aqui sempre pensando que esses códigos eles vão ter que estar ligados ao quadro teórico e a nossa pergunta de pesquisa eles não vão só partir dos dados e você vai ir construindo ao contrário você vai construir antes e eles vão estar ligados ao seu quadro teórico de maneira prévia né você vai ter que ser bastante sistemático nesse processo né e e você vai ter que descrever de maneira o mais fiel possível o que você quer dizer com aquele código e utilizar essa descrição no processo de codificação por que que eu estou falando isso porque por exemplo palavras como poder são palavras difíceis de você conseguir fazer esse processo de não ter uma variabilidade na codificação porque mesmo que você defina conforme você for analisar talvez surjam outras ideias que façam sentido com o poder mas que não estavam previstas no como você descreveu esse código por exemplo e aí você vai ter que tomar a decisão de como que você vai trabalhar com isso bom se você vai voltar e aí você vai dividir a ideia de poder em várias por exemplo ou se você vai assumir mais significados para ela deixando claro que é isso dentro do seu livro de códigos o que pode ser um problema porque você vai estar trabalhando mais de uma dimensão enfim são decisões que o pesquisador vai ter que tomar mas fez esse primeiro esboço de códigos você seleciona uma amostra de documentos e aí você testa esses códigos vê se eles funcionaram se eles funcionaram você vai e continua aplicando em todos os seus documentos se eles não funcionaram ou porque você viu outras dimensões que você não tinha visto naquela leitura flutuante você vai incorpora esses códigos e aí você vai para o resto dos documentos ah Monize mas eu eu fiz isso e aí conforme eu fui analisando o que estava fora da amostra de maneira sistemática surgiu novas dimensões que já que falam com a minha pergunta de pesquisa você vai ter diferentes saídas para esse tipo de coisa uma saída é as duas saídas que são rígidas que que e é para esse tipo de processo é você não tinha visto isso na sua pré-análise então sinto muito essa dimensão não vai ser tratada eu não acho essa uma boa saída mas essa é uma saída que várias pessoas utilizam e a outra saída é muito bem vi uma nova dimensão então eu vou voltar desde o começo da minha codificação e vou ver se essa nova dimensão ela surgiu só agora ou se eu não tinha tentado para ela no processo de codificação né fiz a minha codificação de todo o meu material eu vou lá e vejo se existem padrões eu começo a pensar a mensuração disso para conseguir entender quais que são de fato as questões importantes para responder minha pergunta de pesquisa e como elas estão ligadas a esses dados eu queria fazer com vocês um exercício mas eu acho que a gente está com pouco tempo então a gente vai fazer de uma imagem só tá bom vocês estão vendo ainda a minha apresentação ou ela saiu do ar não a gente está vendo tá temos aqui algumas perguntas também já tá a hora que você quiser dar sobre análise de conteúdo oi sobre a análise de conteúdo acho que é mais fácil responder agora e a gente faz o exercício pode ser pode ser pode ser vamos lá bom eu vou te colocar aqui a do Marcon esse multissignificado de palavras amplas é tratado de algum modo na análise de conteúdo por exemplo caracterização de contextos eu não sei se eu entendi peraí esse múltiplo não multissignificado de palavras amplas tipo poder Marcon se explica aí vai tá bom Flavia é isso mesmo Mônica quando você comentou da palavra poder que pode gerar aí múltiplas interpretações a pergunta é eventualmente se há algum algum tipo de técnica de restrição dessa palavra a contextos específicos né dentro da técnica dentro da técnica especificamente a ideia eu tava falando antes então é você se você for fazer uma coisa um pouco mais rígida como normalmente é na análise de conteúdo você vai tentar dividir a ideia de poder em várias coisas e poder se torna uma categoria então ah poder durante conflito poder aí vai depender do tipo de material que você tá trabalhando né mas você vai tentar dividir o máximo possível isso pra conseguir trabalhar no seu texto com com códigos de exclusão mútua a grounded theory é basicamente o oposto disso nesse sentido mas a gente vai conversando sobre isso não sei se eu respondi mas não tem uma coisa da técnica em si mas a ideia é essa se você tem que ter exclusão mútua você vai tentar dividir os seus códigos pra eles terem uma dimensão apenas ah tá claro tá claro já entendi que a gente desmembra em códigos então tá bem tá bom Monizia uma outra pergunta ela é bem pontual tá tem a ferramenta paradigma ela tá desenhada no atlas tem não ela é uma ferramenta que você vai utilizar na mão mesmo e tentar pensar como você vai construir essa é uma ferramenta utilizada normalmente em estudos de grounded theory né é é uma receita de bolo na verdade como você ir se perguntando e se questionando pra ir construindo a narrativa que você quer sobre o seu fenômeno né então nesse sentido talvez uma coisa que não tem a ver com codificação tem um livro do Becker que eu gosto muito pra análise qualitativa e que principalmente pra quem tá utilizando um tipo de explicação e um tipo de análise menos dedutiva e mais indutiva é que é o Segredos e Truques de Pesquisa que é um livro ótimo não sei quem conhece mas eu acho que ele é muito interessante pra você pensar dicas de como você construir a sua análise ou quando você tá em campo quando como que você pode mudar a lógica de pensamento pra entender o que você tá observando então ele vai falar olha o exótico só é exótico pra quem ainda não tá tempo suficiente no processo de análise por exemplo acho que você pode pensar comparações com outros cenários pra entender o que é específico do seu cenário enfim são coisas simples mas que eu acho que ajuda quem tá quem tá no processo de análise diga diga não não eu só queria eu não sei se eu tô te cortando né eu só queria continuar aqui porque o Hélio te deu uma sugestão de exemplo lá da zebra você pode ficar por andando na praia e ver uma pegada você não sabe se é siri ou caranguejo fica a dica é então acho que é um pouco menos agressivo do que a gente todo mundo pra um safari na África do Sul né boa tá certo bom então vamos fazer o nosso exemplo aqui é eu peguei uma imagem duas imagens tá só dos impeach manifestações no Brasil de impeachment e aí o nosso exercício é tentar a gente vai ficar nos próximos dez minutos ou cinco ou um pouco menos olhando pra essas imagens e tentando falar códigos e descrições de código pra tentar retratar a diferença entre grupos dessas imagens ver se existe ou não diferenças obviamente eu peguei imagens bastante polarizadas pra gente olhar porque a ideia é a gente pensar junto aqui então aqui a gente tem duas imagens que tipo de códigos a gente pode utilizar pra tentar ver se existe ou não diferença entre esses dois grupos cor mas aí a cor ela é a descrição do código ou ela é o código em si então a gente usa vermelho e amarelo e amarelo por exemplo e esses são códigos ou a gente utiliza porque a gente sabe o contexto em que isso foi construído a gente utiliza pró impeachment e aí no livro de códigos tá utilização nas imagens da cor vermelha por exemplo eu não tenho uma resposta não eu tô pondo pra vocês isso mesmo aqui no chat falaram também contra impeachment desculpa troquei as palavras desculpa oi aqui no chat falaram ou mencionaram o local os dois são na paulista né mas é outra coisa importante de marcar porque pode ser que você tenha diferentes locais em outras imagens um está na frente da Fiesp né sim e o outro no conjunto nacional exato tem uma outra coisa que eu acho que chama atenção que é o número de instituições que estão que aparecem em cada um desse cada uma dessas imagens né se a gente marcar só a presença de instituições ou de associações coletivas não funciona porque nas duas tem o pato é uma presença de uma associação coletiva né enquanto a CUT a POSP CTB partidos também são então se eu colocar só presença e ausência não vai me ajudar mas se eu se eu colocar algum tipo de código que permita identificar o tipo de associação coletiva então partidos sindicatos sindicatos patronais associações comerciais enfim se eu fizer esse tipo de identificação nos meus códigos talvez eu consiga trazer algum tipo de análise para esse material o que mais? O tipo de bandeiras há uma uniformidade de um lado e uma diversidade do outro e tem uma outra coisa né as bandeiras do lado vermelho por assim dizer elas são maiores elas demandam às vezes mais de uma pessoa segurar enquanto que as bandeiras do outro lado elas são eminentemente individuais não tem grandes cartazes por exemplo exato falaram aqui também diversidade de elementos visuais que eu acho que traduz um pouco isso né sim mas vocês estão entendendo o processo a gente tem que pensar o que que está diferente e ao mesmo tempo pensar como isso pode se colar às nossas teorias enfim talvez o vermelho e o amarelo eles possam ser descrições da identificação de um código por exemplo e esse processo ele não é tão evidente assim tem eu vou depois eu vou mandar o meu PT para vocês ficarem com ele e tudo mais em formato de PDF e nele tem um link de uma pesquisadora canadense que ela estuda como os manifestantes são retratados em fotos no processo de de combate com força policial né e aí ela uma das coisas que ela usa é o conceito de poder e poder é o quanto da imagem a pessoa está ocupando a gente pode discutir esse conceito de poder mas ela conta a cozinha da pesquisa de fazer isso então como foi difícil todo mundo que estava na equipe conseguir chegar à mesma conclusão ou como que é difícil esse processo de construção do livro de códigos em si era um pouco essa ideia de mostrar essas duas imagens a gente entender como que é esse processo da pré-análise Monize Diga Rapidinho quer dizer aqui você escolheu propositalmente uma coisa muito óbvia polarizada e tal agora ninguém falou digamos das associações políticas do que que representam esses como é que representam de um lado um determinado tipo de opinião e de outro lado do outro determinado tipo de posição política opinião etc como é que eu faço essa codificação sem digamos pasteurizar sem tirar da análise o que para mim é o mais importante que é entender a discussão política que está por trás da codificação o código vai poder me mostrar o que que um lado está querendo dizer o que que o outro lado claro que o mundo não é binário mas aqui o binarismo ajuda né são tipos ideais então como é que eu faço isso porque para mim é um problema quando a gente codifica e perde essa coisa digamos esse o que é o mais legal da pesquisa né você conseguir trazer mais dimensões do processo é nesse caso por exemplo é para além de você a primeira coisa que eu vou falar um pouco como eu faria tá talvez não seja exatamente por aí não vou falar como a como a tudo todo mundo faria porque eu acho que isso é um debate muito grande mas eu Moniz utilizaria o que eu estava falando antes de utilizar os atores então ter sindicato partido partido político e tal e abaixo desses códigos ter um subcódigo falando qual é o partido político qual que é a orientação do partido político então além de partido eu teria orientação também além de associação eu teria também um conjunto de códigos de orientação então ah aqui a gente tem uma associação coletiva mas que normalmente ela tá por exemplo a CUT ela vai tá normalmente ligada a a pautas de esquerda por exemplo e aí eu colocaria a orientação dela isso significa que não a imagem no meu caso se eu for fazer a codificação assim isso significa que eu preciso ter mais do que o conteúdo manifesto né eu tô fazendo um tipo de análise que tá prevendo codificação latente que tá prevendo mensagens para além do que a própria imagem tá me trazendo mas eu acho que para esse tipo de análise seria crucial esse tipo de coisa né então acho que faz sentido sim é na não sei se vocês conseguem ver na apresentação mas nos amarelos tem muitos cartazes com o rosto da da Dilma cortado então esse tipo de coisa não poderia ser só adereços individuais mas a gente teria que ter algum tipo de código que também tentasse pegar esse tipo de minúcia né então não só orientação política mas talvez também personalização do do processo de de contraposição de polarização enfim a gente teria que pensar outros códigos para também tratar desse tipo de coisa acho que não é simples construir um livro de códigos é um processo longo chato e e que demanda você entender quais são os tipos de materiais que te importam de fato a outra coisa que é muito importante é que você não vai codificar e depois nunca mais olhar as suas citações né a análise ela vai vir dessa relação entre código e citação você não vai fazer isso e nunca mais olhar o seu material porque é no material que você vai encontrar as formas explicativas né acho que é bastante importante também deixar isso claro é passo para Grounded Theory ou mostro o Atlas TI fala rapidinho Moniz desculpa me meter mas é que muita gente está usando também Grounded Theory acho que vale a pena rapidinho antes de passar bom então eu vou vou passar pelos principais conceitos vou tentar ficar num tempo um pouco menor para a gente poder pelo menos olhar a cara do Atlas TI tá e enfim se vocês quiserem depois a gente marca um outro momento onde eu mostre ele com mais detalhe enfim a gente pode fazer isso também mas aqui a gente vocês estão vendo a imagem de vários autores na tela de vocês no meio a gente tem o Glazer e o Strauss o Glazer é médico o Strauss é um sociólogo do interacionismo simbólico talvez ele não goste de ser chamado assim mas que a gente normalmente coloca nessa escola e eles são os os criadores dessa metodologia de codificação eles criam nesse livro o Awareness of Dying e a ideia da Grounded Theory é desenvolver teorias que estejam fundamentadas em dados colhidos e analisados de maneira sistemática e indutiva sobretudo é um processo mais da interpretação dos dados e menos de você ter uma codificação prévia um livro de códigos prévio por exemplo do lado deles estão outras pessoas que também trabalharam com isso depois desse primeiro momento em que Glazer e Strauss trabalham juntos a Corbin passa a trabalhar mais próxima do Strauss e eles vão criar um livro que é basicamente um manual de como fazer Grounded Theory desculpem a ida rápida aqui que é esse daqui pesquisa qualitativa técnicas e procedimentos para o desenvolvimento da teoria fundamental ele é uma receita de bolo de Grounded Theory e o Glazer não vai gostar ele vai falar que não existe receita de bolo para pesquisador enfim vai ter todo um debate sobre isso e no outro canto tem a Kathy Charmet que ela vai propor um tipo de Grounded Theory mais construtivista então as fotos elas são só para a gente pensar que existe bastante debate nesse canto o que são as principais ideias por trás da teoria fundamentada uma é essa ideia de uma espécie de análise indutiva que vai partir do dado para tentar pensar uma abstração e uma generalização ela como análise de conteúdo ela também vai procurar padrões mas ela vai procurar padrões na relação entre esses conceitos dentro do entre os códigos dentro dos dados menos pela pela mensuração e mais pela análise cíclica dos seus materiais e a percepção dessas associações conforme você vai codificando né como que você constrói esse tipo de análise você vai ter talvez a parte chave do tipo de análise da Grounded Theory seja o método da constante comparação a forte documentação de todos os passos que você cria e a amostragem teórica talvez sejam esses três os as três as três facetas mais chave dela né o que que é o método da conta da constante comparação é você ir olhando como em cada um dos atores que você entrevista aquela dimensão varia então vocês lembram que na análise de conteúdo eu tava falando olha a exclusão mútua é muito importante a gente precisa ter um código falando só de uma dimensão aqui é o contrário aqui eu vou usar poder e aí eu vou ver como cada um dos atores tá falando de poder e como que isso me explica mais sobre a minha pergunta de pesquisa é nessa variabilidade do que tá sob isso que vai me ajudar mais do que o contrário é aqui eu vou comparar entre os meus atores e uma coisa que é muito importante na Grounded Theory é que você não deixa pra analisar depois de fazer o campo você analisa durante o campo você vai e analisando as suas entrevistas e entendendo que existem alguns algumas peças do quebra-cabeça que você ainda não entendeu e aí você vai mapear o que você tá fazendo e entender quais são os atores que talvez você tenha que voltar a eles pra fazer uma nova entrevista porque eles que normalmente sabem mais sobre aquilo que tá faltando pro seu trabalho ou quais outros atores você pode agregar a sua pesquisa que podem te ajudar a entender essas peças do quebra-cabeça que tão faltando o processo de codificação ele é um processo de ir explorando as dimensões do que você tá interessado então e e ele tem que acontecer durante a pesquisa esse processo de você ir analisando durante a coleta de dados vendo quais são as dimensões que tão faltando e ir procurando entrevistados ou reentrevistando conforme você tá analisando é o processo de amostragem teórica o que que significa essa ideia de amostragem teórica é você buscar entrevistados pelo pensando a sua pergunta e não porque você quer ter uma representação da população por exemplo é outro tipo de lógica no processo de amostragem né e a documentação do processo é muito importante porque a análise inductiva ela demanda e aí enfim pra quem já fez pesquisa com observação talvez isso seja mais comum ela demanda esse processo de construção de insights né a partir do que você tá vendo em relação e combinação e nessa comparação esses insights normalmente não sei se sou só eu eu acho que não você anota num caderno ou você anota num post-it e aí você esquece de onde você tirou aquela ideia porque você não anotou o código que te deu aquela ideia ou você não anotou a citação que te deu aquela ideia é e você às vezes acaba perdendo um processo de análise por conta desse processo eu tô falando disso porque o Atlas TI ele tem uma ferramenta chamada memo que ela ajuda muito pessoas como eu que sejam dores na vida que vão perdendo esses insights porque não tinham esse tipo de agregação com os seus próprios dados né mas é esse processo de ida e volta do dado e variando o ator e a dimensão que você vai ir construindo na Grounded Theory de maneira indutiva e você vai fazendo isso vai fazendo o campo e a análise até o momento que você vai chegar na sua saturação teórica que você vai conseguir todas as peças que parecem explicar a sua pergunta de pesquisa eu brincava até muito recentemente que a saturação teórica na verdade é o seu prazo né chegamos no momento em que se eu não parar o campo eu não vou conseguir continuar minha pesquisa eu não vou conseguir entregar mas eu devo dizer que no meu caso específico do doutorado que eu apliquei a Grounded Theory nele eu cheguei na saturação teórica o que que é isso é quando você chega no quando você tá fazendo uma entrevista ou fazendo a análise daquela entrevista você percebe que não aparecem novas dimensões que você você de fato já tem os elementos que você precisa pra responder a sua pergunta aparecem quando você tá em campo vai aparecer sempre novas coisas né mas você tem que ter conseguir separar o joio do trigo então entender o que que responde a sua pergunta e o que é incrível é muito legal é outra dimensão daquele daquele tema mas que não é o que você tá interessado naquele momento então você tem que ter esse tipo de visão mas eu monize cheguei na saturação teórica durante uma entrevista e aí naquela mesma entrevista com o diretor comercial da empresa do estudo de caso que eu tava fazendo de uma empresa eu validei o meu esquema teórico então eu falei com ele olha eu tô pensando isso sobre esse tema e aí a gente discutiu o que eu tinha feito e consegui e aí eu tô depois disso nunca mais eu apareci na empresa e só fui escrever né e a outra coisa que é muito importante a gente grifar e que foi uma crítica muito forte a teoria fundamentada durante muito tempo é ah então se é um processo indutivo que tudo sai dos dados então não precisa de teoria pelo contrário ninguém é tabula rasa ninguém chega no campo ou na entrevista ou mesmo na análise de documento sem ter uma pergunta e sem ter alguma ideia do que que é aquilo né você pode não ter já uma hipótese estruturada causal mas você com certeza sabe alguma coisa sobre aquele tema você tem uma sensibilidade teórica sobre aquilo e a sua lente é o que vai ir determinando os caminhos que você vai construindo ninguém é tabula rasa e fala campo me consuma né ao contrário a gente sempre tem perguntas e é essas perguntas que vão ir te ajudando dentro do campo na receita de bolo da Corbin Strauss eles vão falar desses três tipos de codificação a ideia aqui basicamente é um pouco parecida com o que o Saldanha tinha falado então você primeiro faz esse processo de codificação e vai pensando a relação entre dado e código e aí depois você vai construindo a interconexão entre esses códigos e pensando agrupamentos e categorias até o momento onde você entende que você tem um processo um processo com os elementos necessários do quebra-cabeça para poder responder a sua pergunta de pesquisa e aí você vai entender como formar essa história né conectar essas categorias e entender o que é o seu fenômeno central para isso a ferramenta de paradigma que eles falam nesse livro ajuda que basicamente você se perguntar como tal coisa acontece por que tal coisa acontece o que é mais relevante o que é menos quais são as condições para isso acontecer e aí você vai construindo a sua narrativa explicativa né o que é muito importante é que na Grounded Theory esse processo ele não é em etapas nos estanques ao contrário elas são cíclicas então você vai sempre olhando os seus códigos depois você vai olhando códigos como eles se categorizam e aí você vai construindo a narrativa e você está ainda em campo então você faz uma nova entrevista você codifica isso vê como isso se relaciona compara com o que você já tinha se você trouxe uma nova dimensão ou não como que ela pode ser aplicada para o resto das entrevistas que você tem enfim esse processo ele é cíclico mas ele vai ele vai num crescente do palpável até o abstrato então no começo você está muito nos códigos e aí você vai criar uma miríade de códigos uma miríade de categorias e aí conforme você vai avançando nessa análise as suas categorias diminuem você vai começando a ficar mais próximo só do processo de construir a narrativa em si menos de ir criando novas categorias e precisando tanto codificar né é um processo indutivo nesse sentido também mas ele é cíclico isso é importante de falar acho que esses são o que é mais chave da Grounded Theory e aí com isso eu finalizo esse processo de olhar a gente pensar as metodologias e a gente pode partir para o Atlas TI depois de dúvidas eu vou parar a apresentação para ver um pouquinho vocês você está com o seu temos aqui duas questões apenas Monize mas eu estava aqui conversando com o Marco e lembrando daquela ideia inicial que era você vir para esse convite e fazer essa tua abertura e essa discussão de teoria da Grounded Theory e depois a gente ter o curso do Atlas TI eu acho que está sendo muito bom muito rico e aí eu queria já fazer um convite se você pode estar conosco em uma outra oportunidade para falar com mais calma sobre o software explicando mais sobre as ferramentas e aí retomando a nossa proposta inicial você topa isso? Sim, sim a gente pode marcar um outro momento para olhar o Atlas TI como um todo de uma maneira mais detalhada enfim fico à disposição Ai que bom Monice que ótimo porque eu acho que a grande maioria aqui também ia gostar de ter essa inserção ou o contato da primeira vez ou muitos aqui que já usam então vamos lá temos aqui uma questão da Laura que é a nossa aluna também como esses processos de Grounded Theory se diferencia da observação participante colocada pela etnografia se diferencia bem menos do que a gente pode imaginar eu acho que esse é um processo de codificação que ajuda muito quem faz a etnografia eu Monice pessoalmente entendo que etnografia não é pesquisa de campo não é só observação é todo o processo de construção da análise também enfim isso é um campo de discussão mas essa é a minha posição nesse processo mas eu acho que a codificação que a Grounded Theory traz ela ajuda muito o etnógrafo conseguir categorizar a grande quantidade de material que todo etnógrafo tem quando ele está fazendo e os memos na verdade são onde você vai depositando o seu caderno de campo que o caderno de campo não é só da observação mas também desse processo analítico então eles vão ajudando é um processo que ajuda o pesquisador mas ele não tem essa diferenciação no sentido de estátua totalmente distante a Grounded Theory ela foi criada principalmente para quem faz entrevistas e pensa o padrão de observação de eventos mas eu acho que é uma metodologia que ajuda também um etnógrafo porque ela se baseia em coisas muito parecidas com o que é o processo de explicação da etnografia que é esse processo de você partir dessa observação e ir criando as relações estou falando de um jeito muito pobre o Marco pode ser que fique bravo comigo mas que você vai construindo as relações durante o campo e você vai construindo esse processo analítico daquilo que você conseguiu observar eu acho que eles são parecidos em alguma medida e é uma pode ser uma ferramenta para um etnógrafo acho que a etnografia é maior do que isso mas eu acho que ajudaria ok bem então acho que a gente podia passar né para o Atlas TI isso pelo menos para umas explicações iniciais e depois a gente volta para um curso só sobre o Atlas TI tem mais duas questões aqui que foram colocadas que talvez seja melhor deixar para o final pode ser ok vamos lá eu vou compartilhar aqui de novo eu já deixei aberto tá mas no Atlas é bastante simples você abrir um um novo projeto enfim eu peguei um exercício de uma aluna que de um dos cursos que eu dei na UFMG sobre metodologia é e para a gente olhar as ferramentas né é o Atlas TI ele tem essa carinha que vocês estão vendo aqui é já vou falar um pouco o material normalmente quando eu dou curso né aplicado do Atlas TI não só uma exposição sobre como ele funciona e tudo mais eu utilizo um material que eu acho bastante divertido que é sobre o Rodrigo Wilbert entender se ele é ou não um a mão da porra né são vários textos sobre essa polêmica internética que aconteceu alguns anos atrás que eu acho que são leves o suficiente para que a pessoa consiga prestar atenção na verdade nas ferramentas e consiga fazer algum tipo de análise mesmo que bastante simples sobre o material é mais fácil você padronizar todo o mesmo material na sala para você conseguir dar o curso então aqui a gente tem duas matérias sobre Rodrigo Wilbert que essa pessoa analisou e construiu códigos categorias enfim bom eu estou já falando isso porque a gente vai olhar isso junto o que o Atlas TI tem de potencialidade você vai colocar os documentos que você tem dentro do programa né e aí você vai poder clicar em cima do documento nesse explorador e fazer comentários os comentários no documento eles podem ser importantes para você colocar por exemplo um resumo daquilo para você bater o olho só depois que você tiver muita coisa por exemplo pode ser importante e mais mais importante no Atlas TI é o processo de codificação que você vai fazer da seguinte maneira vocês estão vendo que aqui do lado tem umas marcações em azul isso é uma citação e aí aqui está aplicado um código né Rodrigo e aí como que é esse processo de codificação se você estiver fazendo um processo indutivo de Grounded Theory você vai ler a sua frase então no nosso caso Rodrigo Hilbert é o não tão novo grande problema dos homens aprisionados em suas masculinidades coitados você vai ler essa frase e aí você vai aplicar códigos para isso então você vai clicar aqui em abrir codificação e vai pensar códigos para isso então por exemplo aqui você vai ter masculinidade talvez você tenha também papéis de gênero e aí você vai pensando códigos possíveis para isso e esses códigos vão aparecendo aqui do lado com o tanto de citações que eles têm né e aí eu tenho aqui então esse trecho eu vou ir fazendo isso para cada um dos trechos do meu trabalho ou citações como é chamado aqui no Atlas TI e vou construindo a minha análise né esse é o processo que você vai fazer para poder depois utilizar as ferramentas de análise interessantes do Atlas TI as ferramentas elas vão estar algumas delas mais simples vão estar nos gerenciadores dos documentos então gerenciador de documento gerenciador de código de memos ou vão estar aqui na análise mas antes da gente passar para isso vocês já entenderam o que que são as citações certo vocês já entenderam o que são os códigos inclusive por conta da nossa conversa mas os outros dois objetos interessantes do Atlas TI um é o memo então é onde você vai explicar um pouco o que que você viu de relação entre os seus códigos e o outro e colocar aqueles insights como eu disse e o outro são as redes semânticas para quem trabalha com análise de redes sociais isso não tem nada a ver com análise de rede social não só de facebook mas também de rede de atores né é mas é aqui é onde você vai identificar para o programa qual é a relação entre os seus códigos e isso vai isso é bastante interessante para você conseguir utilizar na sua análise então um dos jeitos que inclusive o corpo de analistas que faz parte de quem desenvolve o software do Atlas TI sugere é você você utilizar a rede semântica para construir categorias e códigos se as categorias são abstrações dos seus códigos certo então elas não precisam estar ligadas aos dados elas vão estar ligadas aos códigos e aí você constrói isso a partir da rede você vai trazer eu estou aqui pegando uma uma das redes que a aluna tinha feito então eu tenho aqui ah os afazeres homens parecem estar tem ela tinha utilizado esses dois códigos afazer cotidiano e afazeres domésticos é eu acho que não são bons códigos mas esse não é o ponto é só para mostrar a ferramenta é você vai falar afazeres cotidianos está sob afazeres homens então ele é um afazer de homens a mesma coisa com o outro você vai lá e vai mostrar e aí você vai poder utilizar isso para buscar todos os todos os as citações que estão sob essa categoria você vai conseguir olhar com dois cliques dentro do programa o que está sob essa categoria além disso você vai ter uma ferramenta que vai te permitir a visualização do que você entende que são as relações entre as suas categorias então afazeres homens é um machismo cotidiano de casa está ligado a isso então e o machismo ele contradiz o que normalmente se quer dizer com o Hilbert eu mando a porra nessa análise que essa aluna fez então você vai ter como fazer esse tipo de visualização com essa ferramenta ou você vai poder falar para o programa o que são suas categorias né é para criar códigos você vai poder criar aqui em novos códigos é e para você poder fazer a análise você vai poder ou ir fazendo a análise com novos códigos ou puxar eles ou trazer da codificação em lista aqui os códigos que estão no seu interesse e aí você vai fazendo isso dessa maneira sistemática dentro do software para fazer o processo de codificação é uma última ferramenta de como você pode fazer para codificar é essa ferramenta chamada código em vivo porque que ela o que que ela traz de importante é ela permite que você pegue um trecho do do e transforme ele em código vou dar um exemplo tem uma colega a Flávia conhece que é a que é a Priscila Vieira que ela foi fazer uma pesquisa para entender como que como que eram a como como que as pessoas que são beneficiários do Bolsa Família trabalham né como é que é a relação com o trabalho desse desse grupo e aí ela chegava na família para perguntar e aí que você está trabalhando ninguém estava trabalhando mas na verdade todo mundo estava porque eles estavam fazendo 10 mil trabalhos e eles não chamavam aquilo de trabalho mas eles falavam sempre não não estou trabalhando eu ganho a vida e aí isso se transformou numa categoria nativa importante para o trabalho dela ela pode fazer explicações a partir disso e o código em vivo te permite selecionar o trecho e transformar aquele trecho em código ele é a ideia dele é interessante mas você também poderia ter criado no abrir codificação o seu código ganhar a vida e continuar da vida mas é só é uma outra ferramenta de códigos interessante bom isso é a codificação esses são os elementos que a gente tem vamos começar a olhar então os os gerenciadores primeiro e aí por fim eu vou mostrar as ferramentas de análise principalmente esta esta e esta daqui tá bom vamos lá vou voltar aqui de você avançar como tem uma pergunta aqui no chat sobre a criação de categorias eu queria já te colocar tá é do Bruno ele quer saber se ao criar a rede a gente cria subsídios para a criação das categorias quando a gente cria a rede desse jeito aqui peraí deixa eu abrir a rede vamos lá desse jeito aqui ó não a outra de afazeres era melhor pra isso desculpem é desse jeito a gente tá criando uma categoria o Atlas ele não tem um botão onde a gente pode a gente clica e coloca categoria ele só tem códigos e aí pra você diferenciar o que é categoria e código um se a categoria é uma abstração ela não vai estar nos nas citações então você vai fazer um código vazio pra e vai fazer a relação dele com as categorias tem gente que esse é um jeito de criar categoria tem gente que vai utilizar os grupos de código dentro do nosso do Atlas TI que eu vou mostrar daqui a pouco no gerenciador eu monizo e não utilizo porque eu prefiro utilizar o grupo de código no momento anterior a criação de categorias pra começar a agrupar tematicamente os meus códigos e depois pensar o que é de fato o que está hieraticamente explicando eles então é uma coisa você entender ah isso aqui tudo tá meio que falando de manifestações outra coisa é você entender qual é o conceito em que aqueles códigos estão relacionados a categoria que hierarquicamente explica eles então é por isso que eu uso essa ferramenta de maneira diferente mas a categoria não existe um botão categoria então você pode fazer dessa maneira você vai criar um código vazio e fazer a relação de rede tudo bem? e nisso a gente criou uma categoria dentro do software bom vou abrir tem mais alguma dúvida posso abrir aqui o gerenciador pode sim pode passar bom vou abrir aqui o gerenciador de documentos é vocês estão vendo que aqui a gente tem é uma ferramenta chamada grupo de documentos estão vendo aqui por que que é interessante a gente utilizar o agrupamento dos documentos nesse caso a gente só tem dois documentos então não vai ser tão legal assim mas normalmente quando você quer usar um software você tem muito mais do que dois documentos você vai ter dez vinte documentos e aí você pode utilizar o grupo de documentos para mostrar para a aplicação ou para você ter um registro na aplicação das características daquele entrevistado por exemplo ah esse entrevistado ele era ele tinha um cargo de gestão ele é da área tal ele é ou se no seu caso as características é é características como raça idade gênero importam você também pode utilizar esses grupos para isso e aí você vai poder olhar ah quando quando eu olho você vai poder utilizar isso para a sua análise você vai poder falar para o Atlas TI olha Atlas TI eu quero olhar todas as vezes que e aí isso você vai fazer na ferramenta de pesquisa todas as vezes que as mulheres falaram de maneira positiva sobre o Wilbert então eu vou ter um código Wilbert positivo e aí eu vou selecionar um grupo de documentos de mulheres e eu vou olhar todas as vezes que as mulheres falaram assim ou eu vou olhar todas as vezes que as mulheres negras falaram de violência doméstica e todas as vezes que as mulheres brancas falaram de violência doméstica para ver se existe alguma variação nesses relatos para entender como que as pessoas têm uma relação se os atributos descritivos das pessoas e o como elas estão o contexto em que a sociedade trata cada um desses grupos traz alguma diferença para o como essas pessoas falam sobre essa experiência por exemplo e eu vou poder fazer isso de uma maneira bastante rápida se eu agrupei os meus documentos a partir dessas informações isso é uma coisa a outra coisa que eu consigo fazer dentro dos gerenciadores é criar relatórios para olhar as citações de cada um deles o relatório nos documentos talvez não seja ele não é tão importante por documento mas talvez por grupo ele pode ser interessante mas eu vou mostrar a ferramenta relatório que é igualzinha em cada um deles no gerenciador de códigos tá então se eu olho aqui no gerenciador de códigos eu tenho aqui a ferramenta relatório eu vou clicar nessa ferramenta e aí eu vou selecionar por exemplo eu quero olhar todas as vezes que o código Hilbert foi utilizado dentro desse banco de dados que no fim das contas é um banco de dados né de citações é todas as vezes para entender que dimensões estão sendo tratadas dentro do código Hilbert então eu vou ir ali em relatórios e aí eu vou pensar quais são as coisas que eu quero ver ah se eu selecionar comentário nesse caso a gente não tem nenhum código comentado mas eu posso comentar meus códigos com o seu significado para eu ter o meu livro de código sempre acessível dentro do Atlas TI né é para isso que servem os comentários de códigos para você colocar o significado que você utilizou nele ele vai ser mais importante na análise de conteúdo mas ele também pode ser utilizado em outros tipos de codificação voltando aqui eu não tenho comentários então eu não vou selecionar no nosso caso aqui não tem nenhum grupamento temático entre os códigos apenas categorias e códigos então também não vou selecionar nada de grupos eu vou selecionar citações conteúdo das citações e códigos só eu estou falando esse só desse jeito porque aqui não vale a regra de quanto mais dado quanto mais você seleciona melhor é é o contrário quanto menos você seleciona mais claro você vai ter a sua informação se vocês quiserem eu mostro um super poluído para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer mas vamos lá eu vou criar o relatório aqui bom então todas as vezes essas são as oito citações em que Hilbert foi utilizado em todo o meu projeto né então aqui eu tenho o a citação esse é um título automático que o Atlas T.E. cria e eu tenho três códigos aplicados a essa citação e aí eu vou olhando isso e aí eu começo a perceber por exemplo que travou a tela eu vou mostrar vocês estão conseguindo ver? estamos vendo sim Monisa mas ela travou ela está mudando eu estou rodando aqui a minha mensagem tá então eu vou parar a apresentação e voltar tá bom? sim vamos lá de novo vocês estão vendo agora? então tá bom Monisa aproveitando a Jedalva aqui fez uma pergunta de exemplos de citação poluída se você puder em algum momento passar por isso tá eu vou mostrar o relatório com ela bem poluída pra vocês verem porque que não é bom você fazer isso acho que é isso né Jedalva? é é tá então vamos lá aqui a gente tem um relatório certo? eu tenho aqui as citações as oito citações em que o Bert aparece e eu vou olhar como que os códigos eu apliquei nelas eu já consigo olhar aqui como que os códigos aparecem junto com esse código Hilbert e tentar entender se existe alguma associação entre esses códigos como esse é um material muito pequeno é a gente não vai conseguir de fato ver muita coisa mas talvez se eu tivesse mais material olha só Hilbert parece aparecer muito com masculinidade ou muito com papéis de gênero eu tô falando desse exemplo bestinha aqui mas pode ser que tenha outras coisas é pra vocês depois pensarem nos seus próprios temas né então inovação gestão pública e inovação parece aparecer parece ter muita relação com inovação de processos então tem tem muita coisa falando sobre mudança nos tipos de contrato por exemplo mudança nos tipos nos tipos de ferramentas que permitem com que um programa seja aplicado e menos com tecnologia talvez eu tenha esse tipo de suspeita e aí eu vou ter esse tipo de código aí eu vou começar a olhar se existe de fato uma associação nas horas que eu utilizo o meu código inovação com contratos com outros com processos da aplicação de uma política pública e menos com ferramentas tecnológicas e aí eu vou entendendo como essas duas coisas aparecem e também vou entendendo ah quando tem ferramenta tecnológica que tipo de ferramenta aparece como elas são utilizadas mesma coisa com os outros contratos né é pra ir construindo a minha explicação então aqui eu vou esse é um primeiro processo que ajuda na análise então é esse processo de você construir um relatório pra olhar como que o código tá sendo aplicado e começar a ver se existe associação entre dois códigos e aí eu vou lá eu vou salvar isso se o meu computador permitir e aí eu vou colocar na minha área de trabalho por exemplo relatório 1 e aí eu vou salvar você pode salvar em pdf ou em doc eu sempre salvo em doc porque eu acho que a gente salva citações no nosso computador que a gente quer utilizar no nosso material então eu quero poder editar vou mostrar agora um relatório poluído olha só eu selecionei citação aí eu selecionei conteúdo código ah também quero olhar então o que que tá em cada um dos códigos utilizado naquela citação então vou selecionar essa citação também vou selecionar o memo aqui também também vou selecionar o memo de cada um dos meus códigos e aí eu vou só isso tá nem selecionei tanta coisa e eu vou mandar fazer é isso que você não quer você começa a não entender o que que tá sendo colocado em cada uma das linhas vocês estão vendo ou travou de novo não a gente tá vendo agora tá indo isso é um relatório poluído de código você não consegue mais entender direito o que que tem em cada um deles eu poderia ter posto mais coisas é eu poderia ter colocado conteúdo também aqui por exemplo poderia ter colocado mais coisas ainda então vou colocar aqui eu começo a não ter como ler o que tá aqui então pra esse tipo de relatório pra relatórios o que eu acho que é mais interessante é você ter claro o que que você pediu então por exemplo nesse caso a gente pediu o código e ver as citações que estão abaixo dele como um dos nossos interesses independente do tipo de codificação que você tá vendo talvez seja sempre tentar pensar como os códigos se associam em cada uma das citações manter essa opção do códigos pra cada citação mas não abrir nada abaixo porque senão você começa a não entender o que que tem no seu relatório tudo bem? ficou claro? bom eu vou assumir o silêncio como um sim e aí enfim isso é os gerenciadores certo? o memo ele nada mais é do que uma uma anotação daquele insight que você teve e como eu disse antes você vai poder associar o memo ao código que te fez ter aquela ideia e aí quando você fizer o relato ou mesmo você vai conseguir associar o memo a citação que te fez ter aquela ideia então quando você for fazer o processo de relatórios de memo você vai conseguir olhar o conteúdo do seu insight o código que tá anexado a ela ele e a citação que te deu aquela sua ideia eu vou fazer um exemplo aqui então eu vou usar esse aqui códigos com sentidos parecidos então eu vou vir aqui no meu códigos com sentidos parecidos deixar ele selecionado vou pedir pra fazer um relatório e aí eu vou querer o conteúdo dele os códigos que estão associados só e a citação que me deu essa ideia e o conteúdo dessa citação então eu vou clicar em relatório e aqui tá ah olha só esse era o meu insight eu tive esse insight olhando o código Wilbert e essas foram as duas citações que melhor sinalizaram aquilo que eu tava pensando então eu vou salvar isso pra quando eu tiver escrevendo eu poder utilizar esse tipo de material também né eu vou agora partir pras três ferramentas de análise porque a gente ainda não chegou nelas é que são bastante interessantes tem outras ferramentas que a gente poderia olhar com mais detalhe mas é só pra vocês entenderem um pouco a potencialidade do do Atlas TI né então a primeira é entender código e documento né então como que os códigos aparecem em cada um dos documentos que eu tô interessada então eu vou colocar se eu olho por talvez aqui o mais interessante seja olhar por atributo do documento então olhando autor ou autora quem cita mais machismo por exemplo quem cita mais masculinidade e papéis de gênero apareceu mais no texto de autor do que no texto de autora e aí você vai olhando esse tipo de de comparação é por isso que você faz o grupo de documentos pra você poder utilizar os atributos do seu entrevistado ou do seu documento pra olhar talvez eu esteja trabalhando no tempo então como que a ideia de cuidado aparece em diferentes jornais ao longo do tempo nos anos 50 nos anos 60 70 enfim poderia estar utilizando alguma coisa assim ou no caso do meu mestrado como que a ideia de autoajuda foi mudando ao longo do tempo eu também poderia estar utilizando isso pra analisar né é isso é uma ferramenta a outra é você começar a entender a associação entre os seus códigos então quando eu uso o Hilbert eu uso junto muito masculinidade aparentemente nesse banco não e afazeres domésticos afazeres cotidianos aqui isso aqui é o que vai aparecer em cada um deles aqui tem duas coisas que é importante falar a primeira é que vocês estão vendo que tem um numerozinho do lado do 1 né o 1 quer dizer quantas vezes esses dois apareceram juntos o 0,1 é um uma medida de associação que o de um coeficiente de associação que o Atlas G faz se baseia em binomial enfim não vou falar da fórmula dele mas ele ele vai fazer ele vai variar entre 0 e 1 então quanto mais próximo do 1 maior é a associação ele vai levar em consideração quantas vezes cada um dos códigos é utilizado para ver quanto eles aparecem juntos né e aí a gente vai conseguindo construir esse tipo de análise aqui embaixo vocês estão vendo que está mostrando as citações certo tem uma coisa aqui no Atlas TI eu acho que é importante tomar cuidado que é não construir citações com pedaços da citação anterior é sempre fazer ter ela numa unidade só e aí passar para uma próxima o que eu quero dizer com isso se você está analisando quando eu junto essas duas frases eu tenho um sentido não usar não colocar uma parte em cima da outra na seleção por quê? porque nessa ferramenta da concorrência ele vai pegar esses trechos que você codificou duas vezes e vai achar que isso é uma associação entre códigos então isso não é uma boa ideia para o Atlas TI o que eu estou querendo dizer? eu vou abrir aqui um documento o que eu estou querendo dizer é você não fazer isso aqui não selecionar esse coitados e essa primeira frase porque senão ele vai ver esse A acontecendo junto com masculinidade e papéis de gênero e aí não é bem isso que está acontecendo na verdade você está duplicando codificação no mesmo trecho o que não é bom então tentar sempre ter não necessariamente uma unidade de registro sempre muito restrita mas sim algum tipo de padrão no jeito de codificar sem recodificar partes em outras citações ajuda essa ferramenta a conseguir ter um resultado interessante por fim vou mostrar a ferramenta de consulta então a ferramenta de consulta ela permite fazer o seguinte é eu vou fechar isso aqui ela permite selecionar o escopo que eu estou interessada então talvez eu queira ver só o que tiver nos textos de autor por exemplo então vou selecionar aqui e aí vou deixar assim é e aí eu quero ver quando que os autores falaram do Hilbert com masculinidade então aqui eu estou juntando várias coisas eu estou juntando a relação entre dois códigos e olhando como isso aparece para um grupo específico de entrevistados de documentos que eu tenho interesse eu posso fazer isso tanto com essas ferramentas de conjunto quanto para entender quando uma coisa aparece antes da outra por exemplo e aí eu fiz isso eu vou pedir para ele fazer um relatório para mim no relatório eu vou pedir para ele colocar o conteúdo e vou clicar em relatório então no relatório ele vai me mostrar o que eu selecionei então o meu escopo é só os textos de autor aqui eu vou ter o o que que eu pesquisei então eu pesquisei Hilbert com masculinidade e eu tenho aqui as citações de autor eu vou poder fazer isso com vários tipos de ferramentas eu vou poder fazer isso ah Hilbert e masculinidade aparecem quando eles aparecem com papéis de gênero por exemplo ah eles aparecem uma vez e aí eu vou conseguir olhar no relatório do mesmo jeito tudo bem? eu estou dando exemplos de como que você constrói esse tipo de análise aqui essa é a ferramenta mais chata de você aprender mas ao mesmo tempo é a mais potente como vocês devem ter percebido porque você consegue fazer vários tipos de pesquisa dentro do seu banco de citações e entendendo como que esses códigos se se comportam né dentro do seu do seu trabalho a última coisa que eu queria mostrar é que durante a minha apresentação eu falei muito sobre mudança de códigos ao redor da análise o Atlas TI permite fazer isso de uma maneira bastante simples não sei se vocês lembram teve uma hora que eu falei assim ah talvez eu queira fazer um código unidimensional não queira fazer isso com um código que junte muitas dimensões então para eu fazer isso eu vou selecionar o código que eu estou interessada em dividir vou clicar em dividir códigos aí eu vou clicar aqui em novos códigos e aí eu vou ler cada uma das citações daquele código e vou decidir em qual deles ele vai ficar então eu vou ler aí eu vou falar esse é homens limitados um dois normalmente a gente não vai usar um dois tá gente a gente sempre vai usar escrito mesmo conteúdo para facilitar na hora de analisar eu só estou usando um dois para ser fácil aqui e aí eu vou fazer isso e vou dividir códigos aí olha só o código que eu tinha antes não tem mais nada e eu fiquei só com os códigos novos e aí eu vou fazendo isso para cada um deles para mostrar muito rapidamente eu acho que é isso eu vou fechar aqui a apresentação e aí a gente vê se tem algum tipo de dúvida para a gente conversar ok Moninhas acho que você conseguiu dar uma uma visão rápida né mas enfim já pelo menos as pessoas começam a ter ideia para quem não trabalha com Atlas TI as potencialidades e possibilidades né de fato eu vou só reforçar o convite para você estar conosco para a gente fazer com mais calma até com uma com um texto maior né que possibilite a criação de mais códigos mais campos vai ser muito rico e o importante desse exercício hoje que está gravado é que quem não não enfim vai abrir possibilidades para que outras pessoas possam acompanhar o segundo encontro porque a gente vai recomendar a lição de casa é assistir né essa sua introdução já feita né a gente tem aqui duas questões agora do Bruno da Gedalva especificamente aqui sobre o Atlas e depois tem uma da Rita que eu deixei lá atrás né que eu queria repassar para você sem querer abusar muito aí de você e das pessoas que já passamos do meio dia né você consegue ler o que eu leia para você deixa eu ver eu vou ver eu estou vendo aqui as últimas é as últimas depois tem mais puxa tem tem uma que é qual é a perda que a gente tem se a gente coloca todas as reportagens em um mesmo documento primário você perde a diferenciação entre esses documentos de reportagem normal o que é ideal é você colocar cada se a sua unidade é a reportagem né nesse caso de documentos ideal é que cada documento seja uma reportagem se você tem por exemplo reportagem ou que quando você faz essa junção você garanta que todos eles tem mais ou menos a mesma os mesmos atributos que te interessam então todos esses são do correio da manhã da data tal sobre tal tal estudo eu imagino Bruno que você esteja falando isso porque você está trabalhando com a versão trial e você não você tem um limite de documentos posso estar errada é se for isso é eu sugeriria o que eu vou te falar é que o problema não é tanto o número de documentos no Atlas o que realmente pega é o número de citações sem citações é muito pouco para você trabalhar na codificação porque pensa são 100 frases 100 frases numa entrevista de uma hora e meia por exemplo você já acabou já foi já foi fácil gente então esse é um limite da trial se não for isso o que eu sugeriria é utilizar mesmo as reportagens como documento para você poder ter maior controle nesse processo oi deixa eu só só para explicar desculpa entrar boa tarde boa tarde na verdade eu juntei por causa eu juntei todas as cartas que eu trabalho com cartas em um documento primário só e aí eu criei diferenciações nesse documento a partir da data entendeu tá junto mas eu consigo diferenciar qual carta qual entendi eu utilizaria os grupos de documento para fazer esse tipo de diferenciação de data então nesse sentido eu dividiria esse documento se você já está trabalhando com eles dessa forma o que eu sugeriria é você criar um grande código que pegue toda a carta para falar a data dessa carta por exemplo e aí você consegue fazer a diferenciação dentro do documento mas aí em vez de você utilizar mas aí nesse caso você não vai conseguir utilizar a ferramenta escopo por exemplo na pesquisa do Atlas TI para fazer esse tipo de análise vai ter que fazer tudo pensando com a ocorrência de código tudo bem respondi eu vou ir para a GEDALVA tá não é adequado recodificar partes mas a atribuição de diferentes códigos a um mesmo trecho é possível é possível e recomendado eu acho que você quanto mais códigos você na análise de conteúdo eles vão tentar falar que é melhor ser reduzido você ter um limite de códigos enfim na Grounded Theory não vai depender da metodologia que você utiliza mas o que eu sugeriria é você sempre tentar utilizar mais de um código dentro do de uma mesma citação porque isso ajuda no processo de análise depois para você ver as associações qual que é a gente eu acho que o meu interfone está tocando então qual que é a última pergunta tem aqui uma pergunta colocada pela Rita Monize poderia partir de uma matriz de amarração com a correlação entre a teoria como exemplo gestão sustentável da cadeia de suprimentos códigos mapeamento dos aspectos e impactos ambientais a partir disso categorias homologação a partir disso a pergunta há processos de homologação de fornecedores quais os requisitos considerados eu não sei se eu consegui pegar tudo peraí Monize atende o seu interfone depois só um segundo gente coisas que trabalhar de casa fazem né um minuto ela não consegue nem entender a pergunta com o interfone na cabeça é verdade né Marco eu achei que alguém estivesse na casa ali para atender nossa que possibilidade a minha bom depois a gente precisa só confirmar que a gente pode divulgar no youtube eu já coloquei o canal aqui no chat eu já vi que de dois de dois assinantes eu pulei para dez então a gente já assinou é um canal assim está no meu nome mas é o canal institucional do professor Marco né então o Marco é o atual coordenador da pós-graduação né acho que foi aqui acho que pois é Monice você não ia nunca se relaxar com aquele interfone mas vamos lá a partir de uma matriz de amarração com a correlação entre teoria códigos e categorias é esse é o processo de análise que você vai fazer na verdade né desse material não sei se eu estou entendendo bem a pergunta mas você vai ir lá e você vai ir lá colocar os códigos que você tem e aí você quando você tem mapeamento dos aspectos e impactos ambientais eu não sei se homologação é uma categoria talvez ela seja também um código que você vai ir aplicando a cada uma das citações e aí você vai ver a relação entre essas duas coisas para você conseguir entender como que impactos ambientais e homologação aparecem no seu material para em contrapartida você poder responder a sua pergunta não sei se fez sentido eu acho que é o processo contrário do que está na ordem da pergunta é e esse é o processo analítico que a codificação na verdade vai te permitir ô Denise eu tomei uma liberdade de abrir aqui meu áudio desculpa imagina então do meu instrumento de coleta né no caso seria a entrevista então a partir dessa análise você acha que é a correta ou tem que ser o inverso igual você estava explicando é porque essas perguntas aí no caso seriam as perguntas que eu estaria fazendo né durante a minha entrevista a minha pergunta não é essa né minha pergunta então as suas perguntas essas duas perguntas estão aqui embaixo elas são as suas perguntas da entrevista certo pode deixar seu áudio aberto Rita você pode pegar uma das coisas que você pode fazer na entrevista na entrevista não na análise é falar para o Atlas que a sua unidade de registro é o a resposta a cada uma das suas perguntas e aí você vai codificar cada uma dessas perguntas a codificação ela vai ir além de sua homologação porque ela vai ver todas as diferentes dimensões que vão estar conectadas com a ideia de homologação com o processo de homologação e aí conforme você vai fazendo isso para todas as suas entrevistas aí você vai criar categorias que sejam explicativas então existe um procedimento de homologação que tem uma discricionariedade maior ou menor um procedimento que seja linear ou alguém vai falar para você não não tem procedimento cada vez a gente faz de um jeito e é isso aí enfim você vai ter diferentes formas que as pessoas vão te explicar sobre isso e aí o código é do código você vai partir para a categoria a categoria você vai comparar com a sua teoria sobre aquilo e você vai ir chegando nos seus resultados e na sua análise fez sentido? Obrigada peço é isso gente? Eu acho que sim né Marco? Poxa tá ótimo liberar a Monize agradecer muito Monize eu tô indicando aqui no chat o canal do YouTube que é um canal institucional da Unicamp assim que tá no meu nome mas eu tô usando como coordenadora atual pra divulgar esses seminários se permitir a gente coloca também permito sim ótimo sem problemas legal foi muito muito interessante a discussão teórica claro que a discussão prática da software é muito importante mas é o que eu sempre digo você não vai conseguir fazer uma boa análise não só você não entende as premissas teóricas que você estão orientando então como é uma disciplina de seminários eu acho que é muito bom pessoas como você que tem esse arcabouço também teórico né é eu acho que os botões desculpa eu acho que botão só faz sentido com a metodologia você ter muito claro a metodologia antes então por isso que eu também fiz isso mas pode falar desculpa Marco não imagina reitero o convite que a Flávia já deixou também voltaremos a falar com você tá certo então a gente continua em contato muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês e eu fico à disposição meu e-mail eu vou deixar aqui no chat também pra caso alguém que tenha interesse em falar comigo enfim fico obrigada pela oportunidade de falar com vocês Manisa obrigada mesmo acho que eu queria fechar o agradecimento aqui pra você com essa frase da Gedalva que depois da sua aula que ela vai dar adeus às inúmeras tabelas de Excel então eu tenho uma boa notícia sobre isso o Atlas TI permite que você importe as suas tabelas de Excel então você não perde a sua codificação no Excel dependendo de como você fez ela nos próximos capítulos né exato então a gente volta a contatar você Manisa certamente as pessoas aqui que te acompanharam né olha tivemos aí quase 60 pessoas né e foi super sucesso mesmo o que mostra um interesse enorme na abordagem que você trouxe pra gente né fico feliz de ter esse contato contigo então bom que todos tenham aqui pessoal um bom final de semana né fiquem bem se cuidem e vamos vamos pra próxima semana que vem temos um outro encontro você quer falar sobre ele Marco com a Raquel né isso então a gente vai ter a professora Raquel Velho que é do RPI né o Renssela Instituto Politécnico de Renssela que é uma das escolas mais tradicionais mais reconhecidas de estudos CTS estudos sociais da ciência então ficam todos convidados ela vai falar de infraestruturas ela tem um trabalho de pesquisa com desabilidade né com disability studies não sei como traduz isso muito bem mas usuários de transporte público que usam cadeira de rodas por exemplo e como que a gente faz uma análise dessas infraestruturas urbanas e que tipo de teoria de acabostra que a gente consegue usar pra fazer essas perguntas então fica o convite aqui pra todo mundo especialmente pros alunos né já está advogado e que a Adriana já divulgou e é isso sim e vou pedir pra inserir esses novos contatos pessoal a Raquel ela é professora nos Estados Unidos mas ela é brasileira então a palestra será toda em português tá e vamos seguir esse mesmo link que vocês já têm bom acho que é isso né Marco então temos tenham todos aí um bom restinho de semana e manize pra você um abraço enorme nosso aqui pra vocês também um abraço gente boa tarde pra vocês bom até lá tchau 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 parando a gravação Marco para aí Fernando vai ao Fernando para Fernando